O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estão sentados na silla? O que é isso? Vamos, vamos, vamos! Vamos arrimá-la, vamos arrimá-la! Espacio! 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 E aí não fica a outra. A única vantagem é que se ele pegaria o blanco e vuela, não sei. 3, 4, 5... E todas as linhas quedaram. Aqui mais força. Bom, a câmera vai nas seis horas.